Oi, como que eu falei no vídeo passado? Se o vídeo chega a ver de visualização, mas eu vou fazer o vídeo em tela espanhola e chego o vídeo em visualização. Então, eu vesti o uniforme da minha novela favorita. A novela que eu mais gosto da língua castileira, que é rebelde. Primeiro, eu quero falar para vocês, compartilhar esse vídeo até ele chegar no Silvio Santos, porque eu quero ser ator, só estou fazendo o curso de teatro. Então, vamos lá. Olá, boas noites. Meu nome é Jano Mutano, me sueño. Jói tenho tido um sonho de ser cantante e de ser ator. Minha novela favorita é rebelde. Eu, Jói, gosto muito de bailar, de cantar. Jói tenho tido dois animais de estimação. Um, um é um cachorro e o outro é um gato. Jói tenho 21 anos. Jói tenho tido dois animais de estimação. Me, por favor, dá esse vermelho. Jói, gosto muito de rock e muito de música. Eu gosto muito de música. Eu estou gostando de música para ser um cantante de sucesso. Mas, me custa de música, me custa muito, 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 muito. Se você gostou deste vídeo deste canal tem Youtube para se inscrever no comentário e se inscrever até se o toque no vídeo e já está na vista, baby. Gosto do meu castelinho. Então, eu pretendo ser mais um artista aqui no Brasil. Meu sonho era ser ator da Disney, mas como é sempre testa igual a Disney. Tem novelas e fatos superlíceos e atores e fatos superlíceos que se lança como cantoras. Então... E mais... E como por exemplo hoje, eu vi lá no Youtube que o SBT está planejando retrafar a novela rebelde. Eu quero falar para vocês que quando eu era bifete, o meu maior sonho era ser otirico. Sinceramente eu... Praticamente eu era otirico, porque na escola áudica eu estuda, eu era o mais popular. Se eu faltar... Só falta... Na nossa velha que é a retrafação que ele chama de Remake. Eu não sei se o Remake ou o Diego vai ser da Panta. Se for melhor, porque quero ser cantor famoso. Tá bom? Compartilha por favor, até chegar no seu filme. Se vocês conhecem alguém que trabalhou no SBT melhorou. No entanto, comecei a entrar o curso de teatro. Comecei. Mas me dá essa força por favor. Eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos que eu falei dentro do SBT para garantir o meu no canal. Valeu. Até a próxima. Está na vista, baby.